Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre acesso e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de acesso Substantivo masculino Circulação de carros, de pessoas, passagem, rua de difícil acesso Capacidade ou aptidão para obter algo relativamente difícil, ingresso, acesso ao ensino superior Ação ou oportunidade de entrar ou de sair, chegada ou entrada, porto de difícil acesso Sinônimos de acesso Acesso é sinônimo de aproximação, chegada, entrada, passagem, ingresso, trato Antônimos de acesso Acesso é o contrário de distanciamento, divergência Definição de acesso Classe gramatical, substantivo masculino Flexão do verbo acessarna, primeira pessoa do singular do presente do indicativo Plural, acessos E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também